Muita coisa estranha Rafa, você vai fazer aqui em casa? Como que ela entrou, Rafa? Tudo fechado, mas tá aqui Seguinte, rapaziada Eu sou o Rafa Martins E tá começando mais um vídeo Aqui no canal do Youtube Galera, é o seguinte O que nós vamos fazer hoje, Debra? Explica pra pessoal, amor Galera, como vocês viram aí, a gente já gravou um vídeo Acampando aqui no nosso quintal E hoje, a gente tá aqui A gente vai contar Umas histórias de terror Que aconteceu com cada um da gente História verídica que aconteceu com a gente Verdade Que horas que é agora, amor? Agora já é mais de meia-noite, quase uma hora, né? É, quase uma hora da manhã, família E a gente vai tá contando Histórias de terror que aconteceu com a gente, não é, Ben? Verdade, rapaziada O que nós vai tá fazendo? Nós reuniu toda a família, os meninos Com todo mundo, galera E nós vamos contar histórias Do que já aconteceu nas nossas vidas Histórias de terror Ou seja, cada um eu tenho certeza Que tem uma história pra contar Tem Entendeu? Então, família, sem mais enrolação Espero que vocês tenham curtido Muita ideia desse vídeo Já se inscreve no canal Deixa muito like E compartilhe com seus amigos Galera, agora a Débora vai tá contando A primeira história de terror Que já aconteceu com ela, galera Ai, vai, mãe Galera, a minha história é o seguinte Eu trabalhava na rua Vendendo doces Na rua E o que que aconteceu? Eu vi uma casa Bastante velha Assim, antiga Falei, vou bater aqui, né? Ai, bati lá na casa E falei assim, ó Ai, saiu uma moça Ai, falei assim Moça, você quer comprar docinho? E tal, né? Ai, falou assim Quanto que é? Ai, eu falei o valor pra ela Ai, ela falou assim Ai, vou querer uma bandeja Ai, ela pegou essa bandeja E a gente entrou pra dentro E essa mulher não saia mais Ela ficou horas lá dentro Falei, gente, cadê essa mulher? Ai, eu decidi bater na porta de novo Falei, eu vou bater pra ela sair Ela deve ter esquecido, né? Que comprou o doce de mim Bati Ai, saiu uma senhorinha Ai, a senhora Pois não? Ai, eu falei assim Oi, senhora A moça não vai trazer o dinheiro pra mim? Ai, ela disse assim Que moça? Falei, ô A moça que comprou meu doce Ela pegou o doce Entrou Falou que ia pegar o dinheiro Ai, ela falou Não, querida Eu moro aqui sozinha Eu falei, negativo Eu bati aí A moça comprou o doce E entrou pra pegar o dinheiro Ela, não, moça Você tá super enganada Não foi aqui Você tem certeza que foi nessa casa? Eu falei, tenho certeza Ai, ela falou assim pra mim, ó Não mora ninguém comigo Faz cinco anos Que a minha filha morreu E eu moro sozinha Gente Eu fiquei assim, ó Eu fiquei assim Cinco minutos olhando pra mulher Eu ia pedir água pra ela Nem pedi mais água Falei, tchau Além de eu perder os dez reais O docinho ficou lá, né Porque a mulher pegou o docinho Agora, gente Eu não sei se ela tava Mentindo pra mim Pra roubar o meu docinho Ou se realmente Aquela senhora Tava falando a verdade E eu fiquei com muito medo Muito medo E eu não quis Nem nunca mais Passar naquela rua Essa foi a minha história De terror, gente Que aconteceu comigo Deverinho Gente, então Vou dar uma dica pra vocês Não vendem doce Na porta de ninguém Galera Que pode acontecer com vocês Beleza? Então, rapaziada Agora o segundo A tá contando a sua história De terror É o Daninho Gente Eu morava em uma casa Muito velha Com a minha família Um dia eu fui fazer Um xixi No meu banheiro Na porta Da minha casa Eu vi uma sombra Passando, correndo Passou duas vezes E eu corri pro meu quarto Acorda a minha mãe E ela falou Pra mim ir dormir Depois Eu escutei um rugido Parecendo um lobisomem Credo Verdade? Eu acreditei nele Saiu correndo assim Mas você contou pra sua mamãe? Contei Eu lembro Ele contou pra mim Eu dormi Cobri a cabeça Fez de novo Fez de novo Acordei Aí fez barulho de rugido De lobisomem Fui lá de novo na porta Tinha um homem na frente De lobisomem Credo Você não tava sonhando? Essa é a sua história? Mas foi na casa Galera Essa foi a história do Daniel Olha pra você ver Ele me chamou mesmo Realmente nesse dia E ele falou assim Mãe Escutei barulho de lobisomem Falei Ah menino Vai dormir Você tá sonhando Aí ele foi no banheiro Eu vi ele no banheiro Depois ele levantou de novo Eu chamei ele Só que a minha casa Era bem fechadinha Sabe? Aí depois ele deitou E no outro dia Ele ficou me falando sobre isso Só que eu imaginei Que eu tinha sonhado Mas você não fechou a porta Aquele dia? Tava toda fechada Tava aberto Credo Olha o que você vê Então essa galera Foi a história de terror Do Daniel História verídica Aconteceu com quem? É de dar medo galerinha Agora você vem Criançada Toma cuidado Na hora de ir no banheiro De madrugada A história é verdade E você escutar o lobisomem Né Daninho? Mas um dia Eu tava dormindo De verdade Eu escutei o rogido também Então galera Essa foi a história do Daninho Então agora Eu vou tá contando Uma história Do que aconteceu comigo Galera Era o seguinte Família Eu era criança Eu e meu irmão Nós estávamos jogando videogame Pra quem lembra Era o Super Nintendo Um videogame muito antigo Galera O que que aconteceu? Eu tava sentado numa cadeira E meu irmão tava sentado em outra Um do lado do outro E nós dois jogando família Quando de repente Algo bem assustador Assim bem gelado Passou na minha nuca Galera A televisão ficou toda branca O videogame parou de funcionar na hora E uma sombra veio Passou sim Gelada Passou no meu irmão Meu irmão ficou paralisado Na cadeira E na hora que eu levantei Pra mim correr Sabe o que aconteceu? Eu travei Eu tentava correr E chorava Gritava Galera E não conseguia correr Pedindo pra me soltar Quando eu olhei pra trás Assim na parede Tava escurão Uma sombrona grandona Debaixo dos abertos Assim ó Grandona E nós correi pra ela Sim galera Ela pegou E subiu pela porta E foi embora Nisso eu desesperei Meu pai tava segurando meu pé Você acredita? Naquele dia Eu fiquei Tipo até com Um trem estranho Sabe? Em mim Foi muito esquisito Galera Eu lembro disso até hoje Não é mentira É verdade Só sei que a sombra Era muito estranha A pretona Ela pegou Quando ela me viu Ela subiu assim pra cima E foi embora Estranho né? Mexeu no portão Não sei Tem alguém lá Vai lá Deve ser alguém Mas que Deve ser o Michel Já é uma hora da manhã Quem será que é? Deve ser o Michel Ou deve ser o... Peraí eu vou lá ver Não você é doido É tarde aí Vai lá ver quem é Vai lá Ai gente É Eu acho que está Não é uma hora já Claro que eu estava Comando os cachantes Não Tem nada não Não tem nada não É Eu escutei também Tem ninguém não Estranho Incrredo Gente Que estranho Só nós Começamos a contar Essa história Mexeu lá no portão Mas não tem ninguém lá Galera Então rapaziada É o seguinte Essa foi a minha história Agora é a vez Da Camille Contar a história De terror dela Família Gente Eu vou contar a minha história O Daniel estava junto Comigo Lá em Delfinópolis Rafael tinha um salão De cabeleleiro E ele ficava Muito tempo lá Lá tinha um salão Um negócio de sinuca Você lembra né? Aí daí Era meia noite Rafael estava lá No salão ainda gente Cortando o cabelo Do povo Ver se pode Aí eles estavam lá Jogando sinuca Aí eu e o Daniel foi Numa rua Assim A rua Ela é escura Sabe Aí eu e o Daniel Fomos lá Para chamar o Rafa Que minha mãe pediu Aí daí nisso Vem uma mulher Vem uma mulher Aí tipo Ela estava no meio da rua Não tinha como dela Vim para cá E não ir para cá Porque Ela estava com um monte De coisa na mão Ela estava com uns livros Na mão Com chave Com Como chama o negócio Com guarda-chuva Guarda-chuva Credo Aí daí nós passou Nós passou assim Para ela Assim Aí ela Oi Aí nós Oi né Mano Te juro Te juro Foi assim Nós está aqui Eu dei dois passos Eu fui e olhei para trás Não tinha mais ninguém Credo Não tinha ninguém E Deus amarrado Deus amarrado Olha aqui A esquina A esquina Assim ó A esquina É muito escura É bem escura Gente É cheia de árvores Cheia de árvores Tinha casa Para ela entrar Não Tinha casa Mas Nós estava no meio Nós estávamos no meio da rua Não tinha como E como que não ia fazer barulho Do portão abrindo Ou de alguma cidade Gente Deixa eu te falar uma coisa Na cidade que nós moramos Lá acontecia muita coisa Lá é estranho mesmo Lá é cidade pequena Galera É cidade de Minas Gerais É uma cidade muito assombrada Né Débora Lá Lá aconteceu muita coisa estranha O que que é Espera Para Para de gritar Calma Calma Falei que ela está tudo Pechada Como que ela entrou ali Poxa É a Cuca Calma Calma Fique quieto gente Rafa é a Cuca O que ela está fazendo ali Cuca O que você está fazendo aqui Cuca Deve que vocês não tinham Trancado a casa Cuca Levanta gente Levanta Débora O que que ela quer Levanta gente Sai Sai daí Vai Afasta Afasta Todo mundo Vem Vai Rafa Afasta todo mundo Vem O que que você quer aqui Cuca O que que você veio fazer Aqui em casa Como que ela entrou Rafa Estou aqui fechado Mas está aqui Como que ela entrou dentro Gente Como que ela entrou Débora Na hora que eu ouviu o barulho No portão Mas não tinha nada lá fora Gente Como que a Cuca Entrou aqui Não sei Camila Não tinha nada lá fora Acho que ela destreiu Você precisa ir lá embaixo Para depois ela ir para o outro lugar Por que que ela não fala nada Não está fechado Está tudo fechado Ela entrou Ela foi embora Não foi embora Ela foi no nosso quarto Poxa Gente O quarto é da casa Tudo fechado Vem cá Para você ver Vem lá Rafa não tem nada aqui Rafa não está aqui Gente Não tem ninguém aqui Família Não tem Débora Vai lá no quarto O banheiro Não tem ninguém Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Rafa Ai meu Deus Dá licença Deixa eu ver A janela tem grade Rafa Gente a janela está aberta Galera Mas Débora Que sinistro Meu amor Você viu Vem lá fora Deixa eu filmar lá Dá licença Daninho Sai daí Daninho Débora Vamos parar Essa gravação Débora Vem 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 Vai 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 na frente Galera Deu ruim Na gravação Nós estávamos contando História de terror Família Quando de repente A bruxa apareceu Aqui em casa Nós olhou Camille Nós olhou tudo Na casa Olha pra você ver Olha pra você ver Tem nada Amor Não é possível Não Não tem como Não tem como Não tem como Então gente Mãe Como que ela Entrou aqui Dentro de casa Ele estava fechado Deixa ele Vai Ai gente Meu Deus Eu estou assustada Débora Vamos parar A filmagem Gente Olha aqui Vamos Vamos Trancar a casa Vamos entrar Todo mundo Pra dentro E vão Ficar de vigia Vamos Ficar de vigia Filha Gente Vocês percebeu Que tinha feito Barulho no portão Eu fui lá Não tinha nada Eu juro Mas como que ela Entrou pela janela A janela tem grade Olha aqui Deixa eu tirar a câmera Aqui do pedestal Rapidinho Rapaziada É o seguinte Família Muito sinistro Galera Porque Nós estava contando A história de terror Quando de repente Família Nós olhamos Nós olhamos aqui Para dentro de casa Nós encontramos A bruxa Ela mesmo É a cuca Ela mesmo Do nada Gente Do nada E como que ela Entrou aqui dentro de casa Ó Galera Você viu Ali tem a escada Nós está aqui de frente Com a escada Deitada As janelas Tem grade Todas com grade Como que ela entrou Estranho Muito estranho Gente Isso é estranho Debra Olha o que nós vai fazer Então galera Ó Todo mundo Nós vai trancar essa porta Nós vai pôr esses colchão aqui Nós vai dormir Todo mundo aqui na sala E nós vai estar deixando Essa câmera Eu vou estar tentando Colocar ela no carregador Direto Ligada direto Tá bom No computador Tá bom Porque se as vezes Ela tiver aqui dentro de casa A câmera vai capturar Não Mas não vai fazer não Tem certeza Por que ela aparece E não fala nada Então o que ela está querendo Debra Vamos finalizar esse vídeo Galera É o seguinte Ó Não vai enrolar mais Nós já vai começar Esse outro vídeo Né Debra Vou pôr para filmar a câmera E vamos ver Se ela vai aparecer novamente Nós vai trancar Tudo as casas Galera Tudo As portas Tudinho Né Ô pai Será que alguém já Será que alguém costura A boca dela Para não falar nada Não sei Estranho Rapaziada Então eu já estou finalizando Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Não deu para nós finalizar A história do Samuel Nem do Daniel Então vamos deixar Para o próximo vídeo Fechou? Então é nóis Rui E até o próximo vídeo